o toque a gente convive o rai o ok dane o pessoal tá me ouvindo aqui o chove aqui tá me ouvindo dane confere por gentileza tá legal áudio então tá me ouvindo o pessoal do nome quando consegue me ouvir para a gente começar toque no whatsapp para ver se alguém fala alguma coisa olá pessoal vocês estão me ouvindo legal eu vou começar então e aí eu vejo o que vocês me dizem bom pessoal aqui ó na página foi a página de casa certo a última atividade eu passei que foi da página 337 vamos lá deixa eu colocar aqui na 337 e 338 na verdade foi essa página aqui tá essa página foi essa mesmo então pessoal eu vou dar play aqui certo nesse texto e só pra gente relembrar pra gente começar a fazer a nossa correção ok vamos soltar pablo picasso was one of the greatest and most influential painters of his time his art is displayed in museums all over the world he is known as the king of cubism listen and read about him pablo ruiz was born in malaga on october 25th 1881 the son of an art teacher he later adopted his mother's maiden name of picasso he grew up in barcelona showing artistic talent at an early age in the early 1900s he moved between france and spain before finally settling in paris in 1904 there he experimented with a number of styles and produced his own original ones reflected in his blue and rose periods in 1907 picasso painted la demoiselle d'avignon a revolutionary work that introduced a major new style cubism picasso worked closely with the french artist george braque in the development of this style picasso's next major innovation in 1912 was collage attaching pieces of cloth newspaper or advertising to his paintings picasso now moved from style to style experimenting with painting and sculpture and becoming involved with the surrealist movement in 1937 he produced guernica a painting inspired by the destruction of that town in northern spain by german bombers during the spanish civil war picasso supported the republican government fighting general francisco franco and never returned to spain after franco's victory unlike many artists picasso remained in paris during the german occupation from 1946 to his death he lived mainly in the south of france he continued to produce a huge variety of work including paintings sculptures etchings and ceramics picasso was involved with a number of women during his life who were often artistic muses as well as lovers he had four children on april 8th 1973 he died of a heart attack at his home all right então pessoal é como eu falei na aula passada tá esse texto aqui é uma biography ok então a gente tem até aqui ó o texto de jenry a biography a biography is a text reading to inform the reader about the life events of a real person então uma biografia é um texto escrito pra informar o leitor sobre os acontecimentos da vida de uma pessoa real tá certo ok então já que a gente já leu aqui esse texto né number two choose a T for true or F for false aqui ó na letra A letra A Picasso was born in France essa informação é true ou é false pessoal logo no início do texto a gente sabe tá que ele não nasceu na França então logo essa informação é false deixa eu pegar aqui a canetinha pra colocar que é false eu não sei nem se vai dar gente pra colocar mas eu acho que foi né então acho que dá pra ver aí pra vocês que tá que é uma letra F então vamos lá let it be the family name the family name his mother had before she got married was Picasso então the family name his mother had before she got married was Picasso this case here is gonna be true or false we have true right he later adopted his mother's maiden name of Picasso então essa informação também está lá ok então essa informação aí vai ser true let us see he was 20 years old when he moved to Paris ele tinha aí 20 anos quando ele foi pra Paris e essa informação está errada tá porque ele só foi em 1954 então tá errada aqui então F acho que agora deu uma melhorada letter D he created new styles of art então na letter D está correta né ele criou aí novos estilos de arte tá vamos lá T ok letter E he died in the city where he grew up então ele morreu aí na cidade onde ele cresceu e a gente sabe que não né porque ele saiu então essa informação está errada vamos botar aqui false ok letter F he was he was 91 years old when he died e realmente ele tinha essa idade gente então é true só fazer os cálculos muito bem então vai ficar false true false true false and true tá se você fez aí correto congratulations então vamos lá aqui no number 3 read some important events em Picasso's life then complete the sentences using the best perfect and already or yet o que é que a gente vai fazer pessoal a gente vai ver essa timeline que tem aqui de Picasso certo vocês sabem né timeline linha do tempo então começa de 1881 8081 until 1973 so we have many events here in his life so what do you have to do we are going to form the past perfect and we're going to use already or yet these two words are very familiar to you guys because I have already explained it to you alright so let's get started letter A vamos começar na letra A tá na letra A pessoal a gente tem aqui ó by 19th né he to Paris como é que eu digo aí que em 1900 a gente vamos ver aqui essa informação moves to Paris né move para é se move não como é muda para Paris então nesse caso pessoal a resposta a gente vai utilizar o que o already ou yet bom está bem óbvio está bem na cara que ele já tinha se mudado né então como é que a gente vai colocar qual é a primeira palavrinha que a gente vai utilizar para he tá aqui para formar o present perfect qual é a primeira palavra qual o verbo auxiliar vocês lembram quem colocou had acertou então eu vou colocar eu vou abrir aqui um bloco de notas acho que vai acho que deu uma parecida aí para vocês deixa eu colocar aqui página 300 deixa eu ver nono ano page acho que é 39 né vai 38 e vou colocar aqui a resposta do número 3 tá então número 3 letra A primeira coisa had né had depois do had gente sempre vai vir a questão do do already tá então vamos colocar o already porque ele já se mudou e o verbo que lá na timeline tem move a gente vai colocar no past participle o move pessoal ele é um verbo regular então se ele é um verbo regular a gente vai adicionar o que no final o ed porém o move ele termina com a letra E então eu vou apenas adicionar o D então vai ficar moved tá certo então he had already moved to Paris tá so aqui a gente vai utilizar o past perfect então todas as classes a gente vai ter a questão do had tá o adverbo already ou yet e ainda a questão do past participle tá certo pode mudar como vai depender de casos caso a informação não case com a timeline tá certo então vamos lá na let it be by 1905 tá he a favorite of american art collectors leo and detrude stay vamos essa informação aqui tá vamos ver aqui em 1905 o que que acontece becomes a favorite of american art collectors leo and detrude stay bom aqui essa informação tá tudo normal tá tranquilo então a gente vai repetir a mesma coisa da letra a porém a gente vai trocar o verbo que foi utilizado quanto que na letra a a gente utilizou o move nessa letra b a gente vai utilizar o become tá então vamos lá aqui ó letra b tá deixa eu ver se tá aparecendo um bloco novo pra vocês então tá letra b had already become porque olha só o become ele é um verbo o que pessoal vocês perceberam que ele não terminou com ed não foi quando foi pro past participle pois é então ele significa que ele é um verbo irregular então ele no presente fica become simple past became e past participle ele volta a se tornar become novamente tá então become became become alright então cuidado aí ok achando que eu tinha esquecido se eu esquecer de colocar o verbo no past participle não é porque ele é irregular ele fica do jeito dele no passado e o passado dele é isso aí ele volta a ficar no presente como é que a gente vai identificar que tá no past participle por conta do had o had não veio o primeiro dele então se o had veio o primeiro dele então a gente já sabe qual é o tempo verbal que o becoming está nesse caso aí está no past perfect tá que é o assunto que a gente está vendo ok right so let us see by 1906 he então temos um blank aqui tá então gente aqui em 1906 ele não fala muito informação a gente vai ter que complementar tá certo bom aqui na letra c vamos ver de 95 pra 90 desculpa de 1905 e 1907 aqui a gente tem uma lacuna não é isso vamos criar uma linha do tempo aqui em 1906 então se aqui nessa informação do 1905 a gente já confirmou né que ele já tinha se tornado aí fã da como posso dizer das coleções né questão da arte favorita que ele escolheu aí em 1907 ele encontra aí George Spreaker né então aqui o que a gente vai fazer a gente vai colocar que ele ainda não encontrou essa pessoa ainda certo porque na primeira a gente já confirmou e na segunda a gente ainda não aconteceu no caso então esse ainda é o famoso yet tá só que a gente sabe que esse yet a gente vai utilizar em que em frases negativas tá então vamos lá vamos formar essa frase então by 1906 he deixa eu botar aqui na letra C letra C hadn't não é isso novamente pessoal de forma negativa pega o had e o not junta as duas palavrinhas apaga a letra O e coloca uma apóstafa tá porque na prova eu posso perguntar como é que se escreve a forma abreviada é às vezes pode eu posso pedir uma pergunta assim escolha qual a frase está correta e às vezes a frase está bem bonitinha mas o hadn't digamos assim ele esteja de modo diferente e aí você pode achar que tá correto tudo e é assim que se escreve então tem que ter cuidado tá ok então o verbo que foi utilizado no set pessoal é meet tá que é o meet o verbo meet né que é encontrar né alguém conhecer então nesse caso a gente vai colocar o meet no past participle tá e colocando o meet no past participle que no caso seria mat tá então a gente vai colocar o meet no past participle vamos ver aqui eu vou colocar hadn't tá meet aliás mat sorry como é o nome dessa pessoa george eu vou colocar só george tá gente porque não precisa apitar o sobron também não george e no final eu vou colocar o yet tá vou colocar o yet no final porque ele ainda não encontrou essa pessoa tá bom por isso que a frase está na negativa deu pra entender eu no present perfect eu dei mais uma explanada aí na questão do already do yet tá o bem mexe pra sabe vamos lá vamos agora para letra D vamos ver qual é a letra D bom by 1918 he pananã Olga Koclova Koclova yes acho que esse nome estranho mas enfim bom o que que aconteceu aqui ah Mary's Olga Koclova Mary's vem do verbo to marry que é o verbo casar tá então se é do verbo casar a gente tem aqui esse marry aí a gente vai colocar ele no past participle tá então vai ficar married por quê porque o marry ele é um verbo regular tá então a gente vai fazer aí essa regrinha do verbo regular por quê porque o marry ele termina em y e antes vem uma letra que é a letra r que é uma consoante então se ele é um verbo regular o que que a regra diz a gente vai eliminar o y e adicionar o ied tá certo então olha só como é que vai ficar vamos ver então se essa informação já está lá olha só se essa informação já está lá então a gente vai utilizar o already ok então vamos lá então had already tá married ó era marry tá teve uma consoante antes do y é um verbo regular vou colocar no passado então tiro o y bota o ied tá ok pessoal só pra relembrar aí a questão dos verbos regulares é porque é super importante você lembrar de todas essas regrinhas dos verbos regulares e lembrar também a forma que fica no passado dos verbos irregulares tá eu sei que é muita coisinha mas com a prática gente vocês têm que praticar pra aí vai ficar mais fácil de você lembrar de algumas coisas que a gente viu em sala de aula tá bom vamos lá vamos para o letter i letra e by 1937 he blank his most famous word Guernica então vamos procurar aqui a timeline de 1937 temos aqui create his most famous word Guernica here this information is corrected so what do you have to do we are going to use already because the information is still there right so essa informação ainda está lá então o que vai acontecer a gente vai colocar o already tá então a gente vai seguir a mesma fórmula não tem mistério ok então vamos lá bom deixa eu colocar aqui tá letra e letter i had tá already ok e a palavrinha tem create gente a palavra create esse verbo aqui ó que a gente tinha create na timeline ele termina em e tá e ele é um verbo regular create terminou em e então a gente vai apenas adicionar a letra d certo então a frase que corresponde a letra c está incompleta tá incompleta a letra c ah desculpa só um momento pessoal mas a 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 se você for na letra c você vai colocar é eu sei que é por causa daqui ó o no aqui onde vocês estão vendo tá incompleto mas no livro do professor vocês vão ver lá olha no livro do professor desculpa no livro de vocês vocês vão ver que tem lá dois espaços então vocês vão colocar no primeiro o herent mat ela na letra c tá pessoal a dúvida é tô respondendo aqui aluna Layla então Layla preste atenção no livro de vocês tem dois espaços tá certo no primeiro você vai colocar o herent mat e aqui temos o josh né josh jorge sorry jorge tá e no final é que você vai colocar o yet entendeu então tem duas lacunas essa daqui aí vai ter o jorge lá por isso que eu botei com letra diferente se você percebeu né e aqui vai ficar o yet no último espaço ok respondida a dúvida da Layla ok respondida muito bem pronto então vamos voltar aqui para a letra e letra e deixa eu ver tá already certo então gente create vai ficar created tá created ok então a frase vai ficar assim ok ok e vamos para o último letra F olha só vamos dar tá aqui letra F tá na letra F a gente tem aqui ó by 1954 né 1954 he pananã Villa La California Overlook Keynes pananã então a gente tem dois espaços aqui então se a gente tem esses dois espaços a gente já sabe que a gente vai utilizar o yet então a gente já sabe que também vamos fazer frases o que negativa aqui bom então vamos ver essa informação aqui na timeline se era em 54 tá então acho que borrei aqui bom 54 então é antes olha só é antes dessa informação aqui ó tá by Villa La California Overlooking Keynes certo então vamos ver aqui antes tem create his most famous word genica então a gente tem que colocar essa informação dentro de 1977 tá em 1955 no caso como é 1954 a gente vai dizer que essa informação de 1955 aqui ainda não ocorreu tá assim como expliquei anteriormente na letra C beleza bom tendo essa noção primária a gente vai pegar vamos colocar o had no hadn't tá então hadn't o verbo que está aqui pessoal é buys buys está conjugado no simple present no presente do verbo buy buy é comprar no passado fica bought e no past participo fica bought também então o que eu vou colocar aqui vai ser hadn't bought e aí vai ter o villa la california overlooking canes e no outro espaçozinho está vendo Layla eu vou colocar o yes para separar vou botar aqui uma vírgula então vou botar aqui acho que fica mais fácil para vocês deixa eu botar aqui outra vírgula também para quem está chegando agora e ficar meio perdido essa vírgula vai separar ok então vamos lá bom gente e aí está feito aí essa página certo no número 4 eu passei que era para fazer uma leitura tá a gente tem aqui black ship green thumb white elephant tá então vamos ver aqui black ship olha só o número 4 colors are used not only paint but also in idiomas então as cores não só são usadas em apenas questão em pintura questão de cor enfim mas também em idiomas so let's add colors to our english and study the following idiomas então vamos adicionar cores ao nosso inglês e estudar os seguintes idiomas tá então vamos lá aqui black ship someone who is not approved of by the other members of their family or the groups they belong to because they belong to because they are thought to behave badly tá it is also used to describe a person who doesn't fit in with others around them então a gente todo mundo sabe o que seria black ship né seria aquela ovelha negra he's the black ship of the family ele é a ovelha negra da família tá então esse aqui não é nem novidade a maioria das pessoas de nós a gente tem né tem isso aqui então é mais descrevendo isso aí mas é sempre bom a gente dar uma lida depois bom próximo green thumb someone who has a natural talent for growing plants nesse caso aqui pessoal o green thumb um seria um polegar verde né mas eu na minha vida eu nunca ouvi esse ditado por aqui mas o inglês ele existe tá então é só algumas coisas que tem do português mas no inglês não aliás tem no inglês mas não tem no português e vice-versa tá tem coisas que a gente tem em semelhança e outras não bom aqui no exemplo Grace doesn't have a green thumb which is why her house plants are all dead então Grace aí não tem um green thumb que é um polegar verde quando for esses idiomas eu não vou dizer a tradução beleza pra ficar mais tranquilo pra entender which is why her house plants are all dead isso é porque a casa de planta dela no caso aí o jardim dela tá tudo morto então esse aí foi o ponto de ela não ter aí essa questão do polegar verde que as plantinhas dela tudo morreram tá vamos pro próximo White elephant bom White elephant é o seguinte Something that is very expensive to maintain Something that is no longer wanted by the owner A useless possession for example A gift that you would never want or buy for yourself então gente esse White elephant é algo que é muito caro pra se manter tá algo que não é mais algo que você não quer mais digamos assim né pelo dono e uma posse inútil né por exemplo um presente que você nunca compraria ou quereria pra si mesmo no caso tá então Então aquele tipo de presente que a gente recebe e a gente não iria comprar né ou não iria querer mas tá ali então seria esse White elephant que também é só no inglês tá Bom próximo Blue collar tá Workers that do work which need strength or physical skill rather than office work então esse blue collar pessoal seria aqueles trabalhadores que pra fazer o trabalho eles precisam de força e habilidade física tá do que trabalhar no escritório trabalhar só na canetinha e papel tá Então There were blue collar workers concerned about losing their jobs to immigrate Então havia aí o blue collar né trabalhadores aí preocupados né de perder os seus empregos para os imigrantes porque assim pessoal lá os imigrantes eles pegam esse serviço braçal né quando você chega nos Estados Unidos assim não que eu tô encorajando isso certo mas eu já vi muitos casos na internet de pessoas que vão pros Estados Unidos é pra ser ilegal e eles vão e acabam pegando esses tipos de emprego porque tem também o pessoal americano que eles não eles não querem trabalhar com a questão da força física é né essas habilidades aí e esses empregos acabam sobrando pra os estrangeiros né então mas tem os que trabalham por falta de opção também certo então por isso que tem aí essa frase essa frase meio que remeteu a isso aí eles estavam com medo de perder esses empregos para os imigrantes certo então rola essa coisa ainda aí é tem que falar a realidade pessoal é o que acontece na vida real tá então assim que eu vi essa frase né mais cedo eu já lembrei logo disso né que eu já tinha visto essa questão aí na internet no youtube esse pessoal que mora lá fora vou falar pelos brasileiros porque né não vejo não vou ver de outro pessoal de outra nacionalidade que esteja lá e eles falaram isso aí mas isso não se aplica só também aos estados unidos como também alguns outros países tá é afora quando o brasileiro vai e começa a trabalhar alguns tem sorte de conseguir algum outro emprego outros não mas é basicamente isso então vamos para o próximo e último exemplo tá be slash feel slash look blue bom então a gente pode utilizar três verbos para blue isso mesmo a cor azul tá o verbo to be que é o verbo ser ou estar tá então o verbo feel you feel something and you look like something então a gente tem o feel que é o sentir e o look parecer então feeling or showing sadness tá então esse blue vai dar aí essa conotação de tristeza tá eu lembro que teve uma vez um aluno meu a gente estava vendo algum exemplo alguma coisa acho que no vídeo e aí fala assim his blue alguma coisa assim e aí acho que foi faz uns dois anos isso eu não lembro exatamente a frase mas eu lembro que no final tinha his blue e tarará e aí ele fez assim professor his blue ele está azul ele é azul né então gente pra você ver que tudo é questão de vocabulário tá então assim a gente sabe que blue é azul porém nesse sentido aqui vai dar uma ideia de que de tristeza pessoal aí já é outro patamar já é outra contextualidade tá então ele ficou meio perdido assim ele não entendeu na hora eu quando comecei a estudar eu também fiquei assim acho que vi uma frase parecida e é natural mas aí quando a gente está vendo aí essas questões aí eu peguei isso porque eu falei não porque tem algumas cores que vai ter essa outra conotação essa outra ideia na frase tá então cuidado pra vocês não se depararem tá Amanda feels blue because her boyfriend broke up with her vamos colocar essa frase aqui no bloco de notas tá vamos colocar aqui eita gente eu esqueci de esse tempo tudo tirar o bloco de notas ficou aí mas tem no livro de vocês então tá suave né deixa eu colocar aqui um 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 exemplo aqui tá Amanda Amanda feels tá a gente vai conjugar no presente né conjugar o presente no colocar o feels no presente so Amanda feels blue because her boyfriend broke up with her Amanda feels blue because her boyfriend broke up with her então Amanda está triste né se sente triste porque o namorado dela terminou com ela tá então o namorado dela terminou com ela então aí você vê o motivo aí já é um contexto aí se fosse uma pessoa que não teria visto aí essa questão desses colors aí Amanda se sente azul porque o namorado dela terminou com ela então veja aí que já muda né gente o sentido do texto então temos aí vamos ver aí agora a questão do livro what's the matter with you today you look really blue então o que há com você hoje você parece triste muito triste e aí outra pessoa responde I failed my test então eu não passei na prova só disso aí que só falhou na prova e aí ele ficou blue tá ok pessoal então vamos aqui vamos seguir aqui para a atividade certo da próxima página ok logo embaixo em activities certo em activities todo mundo está aí vamos fazer juntos essa atividade então olha só tá number one there are other color indians read and match them with their respective meanings há outros também pessoal tá então leia e combine elas com seus significados respectivos right primeiro a gente tem in black and white tá two blacklist someone do you remember that do you remember blacklist ok out of the blue tá green with envy and catch someone red handed tá então vamos lá então a gente vai pegar pessoal vai combinar aí de um a cinco tá de um a cinco essas esses significados que tem aí certo então é muito easy tem alguns pessoal que é bem parecidos aí com o português né tem uns que vocês já ouviram falar tá então vamos embora ok right na letra a pessoal vamos fazer aqui a leitura in a reading or printed form and therefore more likely to be true or definite for example judge everything as either one way or the other good or bad então pessoal aí a questão de uma pessoa temos aqui até que um como eu posso dizer um exemplo né que é a questão de julgar tá certo o que é bom o que é ruim então aqui a gente tem na letra a a gente vai colocar o número um number one in black and white que não é nem julgado o certo o errado essas questões assim certo então na letra a vai ser black and white deixa eu botar aqui pra aparecer pra vocês blocos notas deu pra aparecer aí deixa eu colocar aquele um pouco mais pra cá tá gente vocês não vão ver aqui essa frase mas vocês tem aí no livro de vocês então tá tranquilo né beleza então no caso é o número um eu vou fazer o seguinte o primeiro eu coloquei a escrita mas eu vou botar aqui em parênteses o número um tá então é porque aqui ele só dá o espaço pra botar um deixa eu ver se no livro dá pra botar ó é porque não dá gente dá só pra fazer aquela escrita e aí foi muito legal deixa eu ver acho que deu hein deu deu então eu vou eu vou escrever aqui fica melhor pra vocês né tá deixa eu habilitar deixa eu apagar aqui tá eu achei que não pudesse tá habilitar já fiz então vamos lá aqui na letter A tá vai ser o número um em black e no white in a reading or printed form escrito e impressa and therefore more likely to be true or definite é aquela coisa pessoal no preto e no branco que a gente fala tá no preto e no branco no meu caso eu já uso muito essa expressão aí certo idiomática aí eu já uso muito eu falo geralmente assim comigo é no preto e no branco certo então é basicamente isso essa definição certo beleza então vamos para a letra B tá happen unspectatively right aqui na letra B vai ser o out of blue tá que acontece aí inesperadamente tá então vamos para encher vai ser o number three esse aqui é bem achei bem fácil let's see list people who are considered unacceptable eita quase que não saia unacceptable and who should be avoided and not trusted tá esse só desse list aqui list people who are considered unacceptable and should be avoided and not trusted gente aqui na sala dialógica é uma brincadeira né tem a série tudo mais e tal mas aqui já é diferente então a gente já sabe que vai ser o number two tá número dois ok tá faltando o que pessoal o quatro e o cinco green with envy verde de inveja né catch someone red handed tá então vamos lá na letra D a gente tem aqui find someone in the act of doing something illegal or wrong tá pega gente eu acho engraçado é que assim aqui nessa definição diz assim encontrar alguém no mato fazendo algo ilegal ou errado é como se fosse no meu caso eu visualizo isso né pegar alguém na boca da botiga ou pegar alguém no flagra né que a gente diz no flagra então é catch someone red handed tá então nesse caso aqui vai ser o number five tá então na letra i a gente tem wishing very much that you had what someone else has gente aqui vai ter aqui ó desejar muito o que a pessoa tinha aí só uma medo ficou estranho essa frase wishing very much that you had aliás desejando que você tivesse né aí muito o que outra pessoa tem então nesse caso aqui vai ser somente a número quatro que é green with envy que é verde de inveja tá é você desejar muito é porque aqui tá meio estranho assim é porque pro português pessoal no inglês quando você lê você já entende aquela informação aí eu tenho que parar pra dizer a tradução pra vocês e aí às vezes eu acabo me perdendo porque eu tenho que dar lida tudo que vem depois pra poder fazer sentido por isso que tem essa questão de tradução que é bem chato que eu não sou muito fã de tradução eu gosto de ler a frase e já captar a informação que é mais fácil desse jeito porque se for pra toda vez toda hora você traduzindo que não é uma coisa muito legal você acaba se embananando né às vezes você até pode cometer erros né então foi isso que aconteceu agora número 2 fã em descentes vizinhas de idiomas presented in activity 1 make the necessary changes então pra essas frases aí pessoal usando os idiomas aí que foram apresentadas na atividade número 1 tá e faça as mudanças necessárias então a gente sabe que a gente vai ter que modificar aí o que vier de cada frase tá beleza então vamos agora para o número 2 ok vamos começar when I heard about his new job I was hum quando eu vi sobre o trabalho novo dele eu fiquei o que e aí essa tá bem fácil a gente acabou de falar sobre ele qual foi green with envy não foi isso pessoal então vou colocar aqui no bloco de notas deixa eu apagar aqui esse aqui vou botar aqui que já é o número 2 né a gente tá tá no número 2 tá green with envy verde de inveja tá right vamos agora para a letter B letter B tem dizendo assim he was with the money in his bag hum ele né was com o dinheiro no seu bolso também dá para lembrar alguma coisinha aí não é foi no flagra essa situação aí foi um flagra que aconteceu então sobrou quem ou catch someone red handed tá então essa aí vai ser a resposta ok então vamos lá catch someone não não tem o red handed ok catch someone red handed letter C ok pessoal letter C vamos ler aqui a letter C they me for not belonging to the right organizations tá então aqui percebam que eles não queriam aquela pessoa por não pertenecer aí a certas organizações então nesse caso aqui a gente vai utilizar o black list só que pessoal a frase ela vai dar uma conotação de passado tá porque se eu colocar aqui no presente vai ficar estranho nesse caso a gente vai utilizar ele como um verbo porque primeiro a gente tem o they que vai ser o sujeito e temos o me que é um pronome objeto object for now então aqui é necessário um verbo eita pessoal dá pra escrever aqui também às vezes dá e não dá gente nossa eu fico perdidão às vezes porque eu clico não vai aí quando eu cliquei agora foi enfim né quem sou eu bom é que eu apertei agora e funcionou então deixa eu desativar aqui o bloco de notas na tela de vocês ok e vai ficar só a tela do livrozinho tá então vai ficar black listed tá por que professor porque esse black list nesse caso aqui ele vai se tornar um verbo ok pela sentido da frase a gente pega essa informação e colocou em verbo aí o black list tá então black listed ok letter D she tends to view the political world banana with good guys and bad guys I'm the bad guy the quem lembra bom pessoal aqui tá bem fácil né she tends to view the political world banana with good guys and bad guys bom good guys bad guys a única que vai dar essa conotação aí é o in black and white e pessoal essa é a resposta in black and white então vamos preencher aqui in black and white é engoliu o in aqui mas vocês coloquem aí certo que aqui ó tá vendo black and white mas eu só vou deixar aqui o black and white pra vocês saberem peraí deixa eu colocar aqui black and white coloquem o in tá que é importante e coloquem black and white ok bom let it e one day she announced that she was leaving bom aqui a gente só vai sobrar que é o out of the blue tá então vamos escrever one day out of the blue tá out of the blue she announced that she was leaving this is so sad that's ok e aí a gente acabou com esse exercício número 2 eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou anotar os primeiros que aí fica mais organizado porque agora descobri que aqui pega né porque as vezes eu clico e não vai mas eu cliquei aqui e funcionou aqui pessoal caught que é passado não ficou mais tá gente só uma observação aqui na letra B do número 2 se é he was tá essa frase está no passado então de catch ele vai ficar caught tá é o passado do catch só vai ficar caught someone porque eu omiti someone aqui porque esse someone vai ser he então como he já foi mencionado aqui então eu não vou precisar colocar someone tá como eu coloquei lá no bloco de notas eu coloquei o bloco de notas lá só pra separar que era esse idioma que a gente iria utilizar mas aí tem esse detalhe aqui do tempo verbal né que chama passado que é o was então eu tive que colocar o catch para caught tá então caught red handed with the money in his bag então a gente vai ficar basicamente isso queen with envy caught red handed black listed in black and white and out of the blue ok e aí a gente vai finalizar a questão desse past perfect né a gente já fez esses textos ok fizemos esses aqui também né e bom já que hoje foi a questão do pablo picasso né temos aqui um videozinho pra mostrar pra vocês pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santíssimo Trinidad Ruiz e Picasso was born on October 25th 1881 in Málaga Spain Picasso demonstrated extraordinary artistic talent in his early years during his childhood and adolescence he painted in a naturalistic manner during the years of the 20th century his style changed as he experimented with different theories techniques and ideas his work is classified into periods the most accepted periods in his work are the blue period the rose period the african period cubism classicism and surrealism and surrealism Picasso achieved universal renown and immense fortune for his revolutionary artistic accomplishments and became one of the best known figures in 20th century art all right so como a gente falou sobre o Pablo Picasso né então eu coloquei só essa questão de uma informação extra bom gente então a gente já terminou o Past Perfect tá que foi o planejado de hoje o Past Perfect a gente já viu vimos aí o texto do Pablo Picasso tá e agora eu quero que vocês voltem lá tá para a a primeira página aí dessa unidade certo que é a unidade 2 certo aliás capítulo 2 what is your talent tá qual é o seu talent do you have a talent você tem um talent então qual é o seu talent aqui ó some dictionaries define talent as a natural ability to be good at something então alguns dicionários pessoal definem aí talento como uma habilidade natural certo que você é bom em algo tá no meu caso gente eu vou falar sobre mim I am not good at I don't know I don't know how to play any instruments não sei tocar nenhum instrumento I don't know how to swim então nesse caso aqui eu não sei eu falei agora que eu não sei nadar mas veja que talento é algo que nasce de você tá não é algo que você aprende ah ele tem talento então é aqui que o livro tá querendo abordar isso pra gente né especially without being taught então especialmente quando você não é ensinado então eu falei quando é questão de nadar que às vezes tem não sei deve existir gente que aprende a nadar sem ninguém né existe gente pra tudo como vocês sabem então sometimes our special abilities can be right in front of us and we are not able to identify them can you tell what sorry can you tell what your talents are então quais são os seus talentos pessoal aqui no livro diz assim as vezes as nossas habilidades especiais podem estar bem na frente da gente né e a gente não é capaz de identificar elas e no meu caso zero não sei identificar se eu tiver alguém me diga porque eu não sei tá então vamos lá if you don't know what your talents are que é o meu caso here you can find some tips that may help you scan the text and fill in the blanks using the sentences given então aqui tem algumas dicas tá que vai te ajudar vai ajudar a gente né scan the text a gente vai dar um scan no texto a gente vai dar uma lida bem rápida e vai preencher as lacunas que tem aqui nesse texto aqui certo five ways to find your talented talents com essas frases que tem aqui determine what is easy próximo listen to others terceiro make questions quarto shut up already quinto what you enjoy most tá então a gente tem aqui essas cinco frases e a gente vai preencher pessoal em cada uma dessas definições tá certo eu vou fazer o seguinte eu vou preencher aqui a primeira certo primeiro a gente vai fazer uma leitura da primeira e vou responder com vocês tá certo e as outras quatro vocês vão fazer em casa porque essa é uma das atividades que vai ser a homework de hoje tá certo mas antes antes da gente ler aqui esse texto certo eu vou falar sobre que tipo de texto é esse aqui ó tax chamber self-improvement taxes tá o que seria professor self-improvement taxes vamos lá presents information that is intended to help readers it uses a clear non-narrative organizational structure tá é uma informação presente tá que pretende ajudar ao leitor tá ela é bem claro tem uma estrutura bem ela é basicamente é que ela ajuda o leitor ao que ele precisa então dá aquela questão do auto-ajuda né então se você pensou em auto-ajuda você acertou é o self-improvement tá bom então vamos lá aqui ó no 5 ways to find your hated talents ok ask 10 people what their talents are and you will probably get a variety of responses many of which will include that they simply don't know is that my case how can that be most of the time people don't notice their natural abilities ok finding your talent finding your talent is actually most easier than you may realize here we are 5 simple ways to find your hidden talents tá number 1 those around you usually know what your talents are even when you don't if you think about it people have likely been telling you that you're good at something for a long time you just weren't listening now it's time to listen então aqui pessoal é quando algumas pessoas aí falam que você é bom em algo tá mas que você tipo tá bem ao aéreo não ligou digamos assim então o que a gente deve fazer tá bem óbvio né listen to others né ó escute os outros tá quando a gente escuta os outros depende tá também depende nesse caso tá depende porque a gente tem que fazer as nossas decisões também né então vai ser a resposta número 1 listen to others certo então gente a atividade de casa de hoje vai ser da página 331 certo e 332 tá certo aqui ó vou explicar pra vocês na 332 vai ser esse aqui esse texto tá e na 332 temos aqui ó find out your talent tá vocês vão encontrar o talento de vocês vocês vão escrever aqui certo na letra B talk to your friends fale com seus amigos or relatives aqui pode ser também com o familiar seu pai sua mãe pra responder a letra B ok pessoal e por hoje é só e até a próxima semana see you next week bye bye e aí E aí E aí Hello guys, setmanos, can you hear me? Podemos começar, estão todos aí? Creio que sim, I hope so E vamos começar, tá? Gente, olha só Na página 338 Foi o que eu passei pra casa Deixa eu só tirar aqui essa informação Ah, 338 Deixa eu colocar aqui, posicionar Vai ficar mais fácil Ok Foi somente a página 378, né? Cadê? Daqui vai até A letra Até a letra D, no caso Vai ter só, foi até o número 2, né? Isso, pessoal? Então, vamos começar Gente, na aula passada I was talking about object pronouns, right? So, I explained to you The table, here the chart But, I'm going to explain to you again Alright? So The first thing We have to know That we are going to memorize The object pronouns A gente vai fazer o que? Memorizar Tá? So Já que a gente vai Memorize Não tem outra forma aí Ok? Good morning, Maria e Luísa E aqui A gente tem Tem algumas palavrinhas Que a gente precisa conhecer Precisa saber o uso Tá? Então Vamos lá Vamos simbora Bom Primeiro a gente tem I Que vai ser o pronome objeto Vai ser me Tá? You You He Him She Her Er Her Ok? It It The same We Us You You They Them Good morning, Letícia Right Tá? Então vamos lá Vamos aqui em activities Complete the sentences Using him Her Eat Or Them Ok? Vamos lá Na letra A Temos aqui ó Do you know Pete? Aí a pessoa responde Yes I work with Blank O que é que eu vou utilizar agora? Vai ser o Him Her It Them Primeira coisa que eu tenho que fazer Ele está falando de quem? De Pete Você conhece Pete? Sim Yes As I work with Eu trabalho com Ele Nesse caso Pete é He Então qual pronome e objeto de He vai ser? Him Então Him É a resposta aqui Tá? Vamos lá Eu acho que eu fiz isso se não me engano na aula passada Eu dei a resposta aí pra vocês verem como é que era Né? Então vamos lá Vamos embora Na letra B Letter B Tá? I'm meeting Greg and Cat on Friday Aí na letra B All Send My regards Então esse cat Esse Greg and Cat A gente vai pegar Esses dois sujeitos E vai Transformar em pronome No caso são They Que é eles Queria que eu também expliquei isso na aula passada E o pronome objeto vai ser Vamos ver They vai ficar como? Them Tá? Então Send Them My regards Tá bom? Beleza Então Vamos embora Let us see I need those photos Can you send Na letra C E agora pessoal? Eu preciso daquelas fotos I need those photos Can you Pernan To me Aqui gente Como a gente só pode colocar Him Her Either Them A gente vai ter que colocar O them Porque Esse fotos São as fotos Não sou eu nem você Quem são? São as fotos Elas Então Você consegue Mandá-las Para mim Então esse O them Vai ser O que vai encaixar Aqui Gente O them A gente vai utilizar Tudo que estiver no plural Que se refere a terceira pessoa Tá? Então Por exemplo Photos Cities E se eu estiver me referindo A várias coisas Na terceira pessoa Vai ser O them Tá? Não é só para pessoas não Para objetos também Para lugares Para coisas Em plural Em geral Que não seja Nem primeira E nem segunda Do plural Beleza? Somente na terceira Ok Mesma coisa serve para o it Quando tiver no singular A gente vai colocar o it Tá bom? Letra D I need that photo Can you send it But not to me Perceba pessoal Que aqui É basicamente A mesma frase Porém A primeira frase Ela vai estar no Plural E na segunda frase Na segunda frase It's gonna be in the singular So Eu acabei de dar essa informação Qual é o pronome objeto Que eu vou colocar aqui no singular Vai ser o It Tá bom? Então Já sabem Já que aqui teve só photo Eu mencionei It No caso Eu preciso daquela foto I need that photo Can you send it to me? Você pode mandá-la Pra mim Mandá-la E não Mandá-las Como aconteceu na frase da letra C Did you see the difference? Vocês conseguiram aí ver A diferença? De them Mandá-las E it Mandá-la Send it Send them Send it Ok? Right Vamos aqui Simbora para o próximo Deixa eu ver se aqui Deixa eu dar uma olhada Olha aqui no grupo Sétimo ano I am here Teacher Ok? Pedra Good morning Right Letter E Vamos ver aqui na letter E What do I do With these letters? O que é que eu faço Com estas cartas? What do I do with these letters? E aí a outra pessoa fala Put Né? Temos aqui o Put On the table Gente, eu vou estar me referindo aqui A letters A cartas Acabei de explicar isso Qual é a resposta aí que vocês colocaram? Quem colocou? Them Acertou Então vai ser Then Put Them On the table Coloquias Na mesa Vocês perceberam como eu estou conjugando o verbo? Mandalas Mandala Coloquias Pois é Esse É isso que se chama o pronome objeto Tá bom, pessoal? Do nosso português E eles são muito importantes Tá? Então Vai memorizando isso aí Porque vocês vão utilizar Até Vocês terminarem de estudar Quer dizer A gente nunca termina de estudar, né? Mas É noite Bom, aí lá na frente Você vai lembrar Eita, o professor Lucas já me ensinou O uso Dessas questões aí Dos pronomes objetos Que vem depois do verbo Né? Então vamos lá Letra F Did you talk to Rachel? Você falou Conversou com a Rachel? E aqui na letra B tem assim Not yet Ainda não I'm going to call banana tonight Gente, vamos analisar aqui essa frase Estou falando de quem? De Rachel Não é isso? Você falou com Rachel Então se a Rachel é she Qual é o pronome objeto para she? No caso aqui, ó É her Vamos olhar aqui na tabelinha Her Tá? E essa vai ser a resposta Her Tá? Not yet I'm going to call her tonight Is that funny? Gente, é como eu expliquei na aula passada Os pronomes objetos Eles vêm depois do verbo Tá? Nesse caso aqui, ó A gente teve work Tá? Que é o verbo aqui, ó Viu que o pronome objeto veio depois dele Lógico que teve esse with Porque tinha que ter, né? Que vai conectar aqui essas duas palavras Mas, nesse caso aqui, ó Send é o verbo enviar Então, depois eu tive aí o pronome objeto Depois, send, send Teve os dois pronomes objeto aqui, ó Estão vendo? Próximo Próximo Esse put Put Colocar Vira aqui também Eu coloquei o pronome objeto depois dele E na letra F, ó Call É o verbo ligar, né? Vira aqui Eu coloquei também o her Certo? Beleza? É só pra vocês Fazerem essa análise Junto comigo Pra ficar mais claro Pra vocês A questão do uso Dos pronomes objetos Tá bom? Então, deixa eu dar uma apagada aqui Pra não confundir O pessoal O outro O resto não vai apagar não Mas eu explico Vou deixar assim Porque eu sei que tem jeito aí na turma Que fica agoniado Com coisa mal apagada E eu vou deixar assim de propósito, tá? Eu sou desse Right Então, vamos lá No número dois A gente tem aqui, ó O right sentences Using I like Or I don't like And the corresponding Corresponding object pronoun Follow the model She doesn't eat strawberry She doesn't like them Tá? Na letra A Rebecca is my best friend Como é que ficaria? I like her Tá? Tem como editar? Tem I like her Tá? Se ela é minha melhor amiga Então eu gosto dela Tá? Se ela não for minha melhor amiga Se tivesse a negativa Seria I don't like her Né? Ok? Por que eu coloquei her aqui, pessoal? Quem sabe me responder? Por que eu coloquei I like her Na resposta? Mandem aí no grupo do WhatsApp Que eu vou pra letra B Aí eu vou dizer quem acertou Vamos lá Letra B Mr. Bell Mr. Bell isn't friendly O Mr. Bell Ele não é amigável Nesse caso Eu vou ter que utilizar I don't like Não é isso? Então vamos lá I Don't Like Him Tá? Por que será que eu utilizei o ham? Manda aí a explicação no WhatsApp Eu estou aqui online no grupo do WhatsApp Vendo aí se vocês conseguiram Me explicar essa resposta Tanto da letra A Quanto da letra B Rebecca is my best friend And a letra B Mr. Bell isn't friendly Tem gente digitando Tem gente digitando Letícia Her Dela Muito bem Tá, mas Aqui nesse caso Letícia Tá muito Tá muito curta Sua explicação Letícia Não gostei não Vamos lá gente Vamos interagir Eu sei que é dela Tá, mas Eu quero uma explicação mais Mais rica Digamos assim Vamos ver O que é que o pessoal diz aqui O que é que vocês me falam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero respostas Como é que eu cheguei Nessa resposta I like her E I don't like him Tá? Hey mate I understood I understood Everything Ok Peter Got it But You need to know That you are in the classroom With your classmates So If you know that Right But you need to be patient Ok You need to be patient To wait To Your classmates To get This information Ok O que ele tá falando Da Vamos ver Só um momento Porque Está falando Da amiga dela Eu acho Sim Amiga Gente Preste atenção I like her Gosto dela Sim Olha só Rebecca Tá Olha só O que eu queria Explicação de vocês Rebecca Qual é o pronome Pessoal Que eu vou me referir A Rebecca Tá na cara De você Tá até na tela Assim Na tela E aí Então Mas Vamos Vamos focar Aqui na letra A Rebecca Qual é o pronome Pessoal Que eu me refiro A Rebecca Pronome Pessoal Tá Pronome Pessoal Vamos ver Quem responde Vocês estão Estão se ligando Muito na tradução Mas eu quero saber A explicação Tá Que é o mais Importante She Muito bem Letícia Se o pronome Pessoal De Rebecca É she Se a gente For consultar A tabelinha She Pronome Pessoal De she É o que Pessoal É her Tá Então Por isso Que eu coloquei Her Aqui Acho que eu avancei Demais Aqui I like Her Por isso Que eu coloquei Esse her Por conta De Rebecca Tá Então Gente Eu sempre Estou vendo Essas questões Aqui Pra vocês Parabéns Letícia Congratulations Eu tô sempre Fazendo Essas questões Aqui Porque Esse é um método Que eu aprendi E que eu tô passando Pra vocês Que é Substituir O sujeito Pelo pronome Pra achar A resposta Tá vendo Aí a dica De ouro Que eu tô dando Pra vocês Essa Estratégia Então Por isso Que eu tô dizendo A vocês Analisem Sempre Gente Quem é O sujeito Pra vocês Conseguirem Chegar A O pronome Objeto Pra vocês Saberem Quem é Tá bom Então Vamos ligando Aí nessas Dicas Que eu dou Pra vocês Esses Tips Some tips That I give To you Guys So let's go To letter B Letter B is gonna Be the same thing Right Mr. Bell Isn't friendly Nesse caso Aqui Vai ser I don't like him Por que eu usei I don't Porque na frase Pessoal Você tá dizendo Assim Que Mr. Bell Ele não é Amigável He isn't Friendly Tá Então por isso Que eu coloquei Don't I don't Like him Eu não gosto Dele Tá E aqui A gente vai seguir A mesma lógica Que eu usei Na frase anterior No caso aqui Eu analisei Que Rebecca É she No caso E aí eu coloquei Her E no caso De Mr. Bell Vai ser He Que no caso O pronome objeto Vai ser Him Alright Então He Him Professor Como é que o senhor sabe Que Mr. Bell Vai ser He Gente Mr. Vai ser Senhor E vai ser Sempre utilizado Para o masculino Masculino Mr. Bell Uma pessoa Um cara É ele He O nome objeto de he Him Deu pra entender? Fácil né gente? Very easy Very simple Ok Vamos para o próximo Ok Vamos para o próximo Let us see His pets Are so cute Tá Prestem bem atenção His pets Os bichinhos de estimação Dele Are so cute Kawaii Quem pegou a referência? So cute Então Nesse caso aqui A gente vai dizer que Os pets Eles são O que? Cute Que é cute pessoal É fofinho Né Então I Like Blah O que é que vai acontecer agora? Qual é o pronome Objeto que vocês colocaram Para his pets? Gente Muito simples Very easy Se são Os pets Dele Né Então Nesse caso O que é que eu vou colocar? Ninguém ainda não botou a resposta E então Eu vou colocar Se eu estou me referindo a pets Olha só Pets Então vai ser Eles Eles Objeto pronal Objeto pronal Vai ser Them I like them Nesse caso Eu coloquei o I like Porque eu disse que eles são fofinhos Então eu gosto Fofinho Ao contrário de Isn't friendly Não é amigável Por isso que eu coloquei I don't like Ok Aqui vai ser I like them Eu gosto deles Tá Deles quem? Dos pets Entendeu? Mesma coisa vai ser aqui Vamos lá Letra D This skirt isn't very nice O que é skirt, pessoal? Seria Saia Então Esta saia não é muito legal Né No caso Então aqui O que é que eu vou colocar? I Don't Like E agora Qual seria o pronome objeto? Objeto Nesse caso aqui Nesse caso aqui, pessoal Eu vou Quem responder primeiro Vamos ver quem vai responder primeiro aqui no WhatsApp Vamos lá Qual é o pronome objeto que eu vou colocar na letra D This skirt isn't very nice I don't like E aí? Qual é o objeto pronome O objeto Qual o objeto pronome Que eu vou preencher aí It Muito bem Pedro Marques Congratulations Vai ser o It Pedro Marques foi o primeiro a responder Letícia foi a segunda Matheus E todo mundo É o It Agora Me digam Por quê? É É só botar a resposta Eu quero saber o porquê Para eu saber se você está Manjando dos Paranaways aí Em inglês Of course Então Por que será, pessoal? Por que eu coloquei o It? Como é que você chegou A essa resposta? Né Vamos ver aqui Por que é um objeto? O que é um Pedro Marques? Tá Vamos lá Eu quero nomes 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 Palavras Né Por que eu Por que eu coloquei o It? Preste atenção na frase This skirt isn't very nice A saia Muito bem Mas era para ter dito em inglês Né Era Dar uma moralzinha Skirt Vai lá Skirt em inglês Skirt Ok Então, gente É exatamente o que Pedro Marques disse O it aqui Eu vou me referir ao skirt Que foi mencionado antes dessa frase Né Então E se por acaso Forse Skirt Então se a frase fosse assim Eu vou escrever No bloco de notas Tá Vou escrever no bloco de notas E vocês Me ajudem aí Olha só I don't lie Ah não Sorry Não é isso não These skirts These skirts Aren't Very nice Como seria a resposta Dessa frase Gente É a mesma frase Só que ela aí vai estar no plural E aí Muito bem Celto Porque o pronome pessoal é It Então O pronome objeto também é It Também Tá E aí gente Coloquei essa frase aí Pra vocês No bloco de notas E eu quero a resposta Aí No Whatsapp Valendo Quem responde primeiro Vamos lá Vroom Vroom Quero a resposta completa Isso aí é um desafio pra vocês Vamos Desafio ao vivo These skirts Aren't Very nice Como é que eu digo Que Vou usar o like I like I don't like E aí Como é que vai ficar Desafio Desafio Vroom Vroom Quem responde primeiro Who is gonna be the first Gente Tá fácil Esse desafio tá muito fácil Esses meus desafios Tem que fazer uns desafios mais difíceis Desafio Vroom 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 Quem vai terminar primeiro Quem é o mais rápido Who is the fastest Man to reply This challenge Let's go Let's go Fast No In English In English In English No Leticia No 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 In English In English Vamos 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 In English Vamos lá In English I want In English Qual é a resposta Eu não quero tradução Pessoal Eu quero a resposta A gente tá usando I like E I don't like Como é que fica a resposta Como é que fica a resposta Eu não quero tradução não Gente Tá Não é tradução Eu quero a resposta Gente é bem simples Frase bem simples Vamos ver Vamos ver Quem é que vai Who is gonna be the fastest Quem vai ser o mais rápido Gente tá fácil Eu acho que Um Dois Três Quatro É Quatro palavrinhas É a resposta aí Nesse desafio Pelo jeito Acho que o pessoal Não entendeu o desafio Mas tudo bem E eu vou ter que dizer a resposta Não Não Vocês não entenderam Muito bem Pedro Arthur Congratulations Congratulations Foi o Pedro Arthur Que ganhou Vamos lá Vai ser assim a resposta I don't like them Ok Por que Pedro Arthur Por que Por que gente Olha só Poxa Pedro Arthur Apagou a resposta Não Porque aqui Esse them Eles estão me referindo Ao que As skirts Tá As saias Eu coloquei a mesma frase Gente Pra vocês perceberem Aí A diferença Tá Do singular Para o plural Entendeu Eu vou até marcar Aqui a resposta Correta Corrected Muito bem Ok Pois é Tem gente que botou Em português Gente Acho que eles não entenderam Não A resposta Desse desafio Não Então Vamos embora Tá Aqui foi Número 2 Né Vamos para o Número 3 Aqui Vamos rapidinho Número 3 Preencha as lacunas Usando o sujeito Ou pronome objeto Gente Vamos lembrar Que O Subject Que é o sujeito Ele vem antes do verbo E o Object Ele vem Depois Se quiser anotar Essa informação Aí no livro A hora é Agora Tá pessoal O Subject Preste atenção O verbo Vem depois do Subject Tá E o Object Vem Depois do Verbo Alright Deu para anotar Essa informação E ok Vamos embora Para a letter A I need to read That book Eu preciso Ler aquele livro Can I borrow Pananã From Pananã Então Nesse caso aqui Esse black and black O que é que eu vou preencher Eu posso Né Pegar emprestado Né De você pegar E emprestado De você Então nesse caso aqui O que é que eu vou colocar Quais são as duas palavrinhas Se é book Book Aqui ó Book Tá Então Qual é o pronome que eu vou me referir Ao book Qual é o pronome objeto It né Porque it é it Tanto faz É o mais fácil Né It Já foi Ok E Se eu tô falando com uma pessoa Eu não sou uma autista Uma pessoa Esquizofrênica Então eu tô falando com alguém Então no caso é You Né Então Se eu tô falando com alguém Então vai ser você Então Can I borrow it from you Né Não tô ficando Lelé Can I borrow for you Então não pode deixar em branco Tá Beleza Letra B My sister lives in Europe Minha irmã mora na Europa Ok Pananã Don't see Pananã Very often Aqui pessoal Eu vou colocar o que Se I don't see Se eu que estou falando Então vai ser I Tá I don't see Sister Vou me referir a quem A She Não é isso Então o pronome objeto de she Vai ser Her I don't see her Very often Tá Essa número 3 Tá bem mais complicadazinha Mas é só vocês fazerem Gente Essa lógica All right Não My sister lives in Europe Minha irmã mora na Europa I don't see her Very often Então Eu Pronome sujeito E o her Pronome objeto Tá Então a atividade de casa pessoal Pra vocês Vai ser A 339 Tá Vai ser a número 3 Número 4 Change the words involved To the correspondent pronoun Vocês vão mudar As palavras que estão em negrito Tá certo Para o pronome Correspondente Olha só Jessica goes to school With Nelson and Mike Eu vou responder Esse número 4 Pra vocês Jessica Qual é o pronome sujeito Aí ó Que eu vou me referir a Jessica Pronome pessoal Quem falou she Acertou Jessica she Não é isso So Tanto faz eu dizer Jessica goes to school Quanto she goes to school Tá Nessie and Mike Não sou eu nem você Quem são São eles E aí Eles em inglês é como They Pronome objeto Them Tá Porque eles não vieram depois do verbo go Go to school with Them Ok Então a resposta do número 4 Vai ser she E Them Tá bom pessoal Vocês só vão fazer Aqui O número 4 Tá O 3 E o 4 Então preste atenção 339 Vai ser o number 3 E o number 4 Tá bom Deu pra entender aí Tá certo O number 3 E o 4 Já respondi aí as primeiras Tá E aí vocês vão Responder Isso daí Tá bom pessoal Alguém de vocês Tem alguma dúvida Por favor Me avisem aí Agora Aproveitar que eu estou Já tá Encerrando a aula Ninguém 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 né Tá Então essa é a atividade de hoje E próxima aula A gente volta aqui Que é amanhã Tomorrow 339 Ok Bye bye pessoal Tenha uma ótima aula aí A próxima aula Bye bye E aí E aí E aí Tchau.